Vamos lá? Emédito! Isso, agora! O que é? A mamãe é triste, mas eu não me ensino Pega dos adultos e também das criancinhas Não, eu só queria explicar Só de falar nela dá vontade de deitar Só de preguiça Ante a criança Só de preguiça Aqui não tem lugar Só de preguiça Grigi-aul! Tigi-tigi-tigi-tigi-tigi-ta Só de preguiça, eu preciso trabalhar Tigi-tigi-ti-tigi-tigi-tigi-tigi-ta Só de preguiça, eu preciso trabalhar Dança! Amém. Amém.